Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui com o nosso amigo Samuel, treinador do Atlético Mineiro Marte de Cruzeiro do Sul. Meu amigo Samuel, os campeonatos estão chegando aí. Como é que está o seu preparativo do Atlético Mineiro Marte? Tem contratação? Como é que é? Quais são as novidades do time? Primeiramente, boa tarde, né? Como é que está o meu aveto? Agradecer aqui a Deus e a você por mais essa oportunidade. E os seus seguidores aí do Youtube, do Instagram, do Facebook, continuem compartilhando aí o seu link para que você venha a crescer mais ainda, né? A gente tem que dizer que a preparação começou agora, hoje, nesse quadrangular aqui que a gente se consagrou campeão do primeiro jogo, né? E a gente está conversando aí com a diretoria, né? Que já está abrindo os cofres para fazer contratações, inclusive hoje já sejam duas contratações, né? E o Atlético Mineiro vem forte aí que vai começar os campeonatos agora, a pré-temporada começando, né? E os cofres abrindo aí, né? Vem mais colegas aí, contratação e o Atlético Mineiro vem forte, cada vez mais para disputar as competições que vai surgir aí. E é isso aí, meu amigo Coetano Guerval. Na hora, meu amigo Samuel, em nome dos patrocinadores, Samuel Arte Design, Sérgio Avento, RM Distribuidora e Fábio do Shark. Esse aí é o nosso amigo Samuel, treinador do Atlético Mineiro Marte. Valeu, meu amigo! Valeu, irmão, valeu! Valeu, meu amigo! Valeu, meu amigo!